Oi, eu sou o Bark, o Kwame da Adoração. Eu tô tão feliz de ter um novo portador. A gente pode jogar bola. É só você falar, Bark, farejar. Com prazer. Bark, farejar. Com o seu superpoder, você pode localizar qualquer objeto que já tenha tocado. Oh, é... assim? Não, com a bola.